Música Elas tem fama de ferozes, são chamadas de lobo do rio, é a maior lontra do mundo. Agora, vamos mostrar para vocês as ariranhas. Então, a ariranha é um animal de hábito social, eles vivem em bandos que chegam até oito indivíduos, são bandos familiares, é formado pelo macho e a fêmea, e os filhotes que eles vão criando. Eles habitam tocas como essa aqui, que fica na barranca dos rios, dos lagos, e essas tocas têm, às vezes, mais de uma entrada e uma rede de túneis lá dentro, que elas se abrigam durante a noite. Logo pela manhã cedinho, sai da toca para caçar e no final do dia voltam. Passam o dia no rio, se alimentam de peixes, passam o dia caçando e depois à noite voltam. Então, é uma maneira de a gente saber se a toca delas está ativa, uma das formas é essas latrinas que elas fazem próxima à toca. Então, aqui ela é com urina e fezes, o cheiro é bem forte, bem marcante. Isso aqui é demarco-território, que a toca é delas, e deixa claro que para outro bando ou outros animais, que isso aqui é o território delas. A ariranha é um animal bem territorial, então, assim, é comum, tem vídeos aí na internet, que é possível ver elas espantando onças, assim, que tentam se aproximar das tocas delas. Essas latrinas aqui, é comum encontrar, sim, restos de peixe aqui, porque é o alimento básico delas, né? São peixes, alguns caranguejos, são a base da alimentação. Então, é comum encontrar na latrina restos de peixe. Essas aqui, como tem fezes bem frescas, dá para ver que elas têm usado esse ponto aqui, têm usado essa toca e essa latrina. A ariranha é um mamífero semi-aquático, ela pode chegar ali até 1,80m de comprimento. Ela vive em rios ou em lagos, assim, nas áreas de várzea. Geralmente, essas áreas são com a água mais turva, então, pouca visibilidade. Então, elas utilizam ali os bigodes para poder auxiliar ali na hora de caçar. Esses bigodes ali auxiliam para detectar os peixes na água e assim que ela identifica, ela captura o peixe com a boca. Ela alimenta basicamente ali de peixes, né? E alguns outros caranguejos, crustáceos, outros invertebrados. Esses animais, hoje, encontram-se ameaçados, o animal ameaçado de extinção. No Brasil, a ocorrência dela ocorre na Amazônia, no Pantanal, e nessa parte mais a oeste do Cerrado, ela tem uma ocorrência mais restrita à parte a oeste do Cerrado, principalmente aqui no Vale do Araguaia. E várias ameaças contribuem para esse status de ameaçado de extinção dessa espécie. devido a fatores como construções de hidrelétrica, que muda ali o ciclo hidrológico, altera essas áreas de inundação, poluição dos ambientes aquáticos, como é um animal que se alimenta de peixe, né? A questão dos peixes está submetidos a essas poluentes que chegam na água, de efluentes, agrotóxicos. E ao ele se alimentar desses peixes que estão contaminados, ela acaba também sofrendo com isso. É um animal também que sofre muito por retaliação, com conflito com humanos. Como é um animal que se alimenta de peixe, os humanos consideram que é um competidor para pesca, então é um animal que sofre muita retaliação por conta disso. Para conservar a ariranha, é fundamental conservar o habitat dela. Isso se refere aos corpos d'água onde elas vivem, né? E hoje em dia os corpos d'água estão todos sendo muito ameaçados por assoreamento, o desmatamento que, consequentemente, leva ao assoreamento dos rios, desses lagos da área de várzea, né? Essa formação desses lagos da várzea é muito importante, porque quando o rio enche, ele transborda, os peixes se espalham, e quando o rio volta, esses peixes ficam presos nesses lagos. Então essa fartura de peixe nos lagos quando o rio recua é fundamental para a permanência desses animais. Então, porém, as espécies de peixe, quando você observa a lista vermelha de espécies ameaçadas, as espécies de peixe são as espécies que mais estão aumentando o número de espécies ameaçadas de extinção. Então, mesmo assim, uma ameaça indireta pode comprometer a permanência desses animais. Se você ameaçar os peixes, você automaticamente está comprometendo a permanência desses bichos que dependem deles para a alimentação. Uma característica bem marcante da ariranha é essa mancha branca que ela tem no pescoço. Essa mancha branca é como uma impressão digital. Cada indivíduo tem uma mancha específica. Então é essa mancha que nós utilizamos para identificar cada indivíduo do grupo. Então, quando observamos ali, é comum quando elas estão ali no comportamento de curiosidade, de defesa, elas saírem da água e tirarem ali a mancha para fora. É o momento de a gente registrar essa mancha e identificar qual é aquele indivíduo. Uma das ferramentas de conservação que a gente acredita muito e que os ribeirinhos podem mudar a concepção para olhar esses bichos de outra forma é o turismo de observação de vida selvagem. Tem muita gente que tem interesse por vir observar esses animais, fotografar. E isso pode gerar renda, pode gerar desenvolvimento aqui para eles que podem estar se aproveitando disso, para oferecer hospedagem, refeição, gerando renda para essa população. E eles vão passando aí com o tempo a olhar para esse animal como um benefício aqui para a comunidade, não como um problema, não como um conflito. Então, uma das coisas que a gente objetiva é tentar mitigar esse conflito dos humanos, dos ribeirinhos com a ariranha. Os ribeirinhos têm muito um mito que a ariranha acaba com os peixes e tal. E a gente tenta mostrar para eles que o que está acabando com os peixes está fora do rio e não dentro do rio. Os peixes dependem, a saúde desse habitat não depende só do Araguaia. Ele depende de cada fluente da bacia do Araguaia que traz nutrientes para dentro do Araguaia, que contribui para o rio encher na época da cheia, alagar a várzea. Então, todo esse ciclo de mudanças da várzea é dependente de toda a drenagem da bacia. Então, nós não vamos proteger a ariranha pensando só no rio Araguaia e na sua várzea aqui. Para proteger o rio Araguaia, nós vamos pensar de uma maneira ampla, a nível de bacia hidrográfica, e protegendo cada afluente do Araguaia. É a única forma de garantir que o habitat desses peixes ao longo do Vale do Araguaia continue e permanece saudável. Legenda Adriana Zanotto